Olá, galerinha do CEM, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é a professora Rosane, passando para compartilhar um novo vídeo para essa semana. E essa semana será o nosso último vídeo do mês de outubro. Estaremos encerrando, então, o mês do Dia das Crianças. Mas também tem vídeo especial. Fique ligadinho aí e vem comigo, vem conferir. Hoje a proposta da atividade chama-se Conebol. É uma atividade, uma brincadeira, a gente vai utilizar garrafas PET. Pode ser garrafa de desinfetante também, garrafa de sabão líquido, né? Mas a garrafa PET normalmente fica vazia mais rápido em casa, então é mais fácil da gente ter a mão, né? E também nós vamos precisar de uma bolinha. Aqui eu tenho uma bolinha de tênis de mesa, mas se você também não tiver uma bolinha em casa, eu vou te ensinar a fazer. Vem comigo, ó. Pega lá a garrafa, né? Cada pessoa que vai brincar de Conebol precisa ter um copinho. Copinho é essa estrutura da garrafa que nós vamos recortar. Então, peço para um adulto, né? Me ajudar. Percebam, ó. Aqui tem a boca da garrafa, né? A boca onde fica a tampa. Logo abaixo vem uma marcação onde fica o rótulo. A gente vai recortar em cima dessa marcação do rótulo. Essa própria linha da garrafa vai nos nortear. Recortou. Depois que eu cortei, vou ter em mãos esses colhos, ó. Aí eu corto bem bonitinho para não ficar rebarbas, para não me machucar. Se eu perceber que ficou alguma rebarba, eu posso ir lá acertar com a minha tesoura, né? E aí se eu quiser enfeitar com durex colorido, fita crepe, figurinha, fica à vontade, tá bom? E aí nós vamos para a bolinha. A bolinha aqui eu já amassei uma, ó. Mas aí eu vou mostrar para vocês. Não tem segredo. Eu amasco uma folha. Aproveita para reciclar a folha que você já fez de racunho, que já fez atividade. E a atividade não estava certa e você precisou refazer. Aproveita essa folha, ó. Amassei, tá? Se eu tiver a fita durex em casa, chega, ó. Eu passo em volta da minha bolinha, para ela ficar um pouquinho mais resistente. Certo? Pronto. Tem uma bolinha para eu poder brincar, tá bom? Fique ligadinho aí para ver como nós vamos jogar conebol, tá bom? Então cada pessoa precisa do seu cone, do seu copinho. Vem comigo. Vem comigo aprender como jogar conebol. Cada participante deve ter em mão o seu copinho, que é aquele que nós fizemos com a garrafa pet. E a bolinha que nós preparamos também com a folha de papel ou a bolinha que você já tiver em casa, tá bom? Só que precisa ser uma bolinha pequena para ficar legal de jogar com esse copinho. Aquela bolinha também de piscina de bolinha dá certo, tá bom? O objetivo do jogo é eu passar a bola para o meu adversário, de maneira que eu não deixe a bola cair, né? Para não ser ponto do meu adversário. E aí vocês vão dividir uma linha aí, o espaço que vocês têm para brincar, seja na garagem, seja no corredor, né? Divide como se fosse um campo, né? A gente vai dividir ao meio, então eu não posso passar a linha do meio para jogar para o meu adversário, nem para recuperar a bolinha. E aí eu vou lançar essa bolinha para o meu adversário, né? Tudo dentro do copinho. Vou lançando. Então, o objetivo é não deixar cair a bolinha. Então, eu lancei para o meu adversário, ele pega dentro do copinho e devolve. E assim nós vamos jogando. Cada vez que eu deixo a bolinha cair no meu lado do meu campo, é ponto do adversário. O mesmo acontece para mim. Se a bolinha cai no lado do campo do meu adversário, é ponto meu. Meu ponto, tá bom? Bom, como que eu vou fazer o saque? O saque a gente vai fazer assim, ó. Coloca a bolinha dentro do copinho e lança a bolinha. De lá se foi a bolinha, tá bom? E aí o meu adversário tem que, ó. Vamos fazer de conta. O meu adversário sacou e eu peguei. Recebeu a bolinha? Eu vou jogar de volta, certo? É um jogo de passes. E aí vocês combinem, né? Porque os tempos de jogos de esportes, esse clã de bola é um jogo adaptado a esportes raquete. Mas nos esportes de raquete, né, e como é do tênis de mesa, por exemplo, a gente não fala tempos. A gente fala por setes. O tênis de mesa, o sete vai até onze pontos, né? Então você pode fazer um sete até onze pontos, nove, sete. Decida e combine com a sua dupla. Pro, eu não quero brincar de competir. Então como que a gente pode fazer? A gente pode brincar de passar a bolinha, de fazer desafio, por exemplo. Vamos passar a bolinha? Vamos ver até qual número a gente consegue chegar sem deixar cair? Um, dois, três, quatro, carbone no chão e começa. Ah, pro, eu quero, eu e minha irmã menor vamos brincar e falar as letras do alfabeto. Pode também, vai falando. Cada vez que faça A, B, C, D e veja até onde vocês conseguem chegar, tá bom? Aqui dá pra brincar desde a irmãzinha menor lá por quatro, cinco anos até a vovó lá por vovô, tá bom? Convide quem tá em casa pra brincar com vocês. Se possível, registre a atividade, né? Fotos ou vídeos e envie pra pro. E não deixe de compartilhar essa ideia de atividade com os amigos, né? Envie o vídeo pra eles. E também curtir o nosso vídeo lá no YouTube e na página do Facebook do Sena São José. Tá bom, pessoal? A sua participação é essencial para mim. Na verdade, ter você aqui com a gente é a nossa grande motivação. Um beijo, até breve e tchau, tchau!